Os veículos de carga de grande porte não poderão circular nas rodovias de pista simples, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas, nos dias 27, hoje, portanto, dia 28, e 31 de março, em razão do feriado da Semana Santa. As restrições acontecerão nos seguintes dias de horários, hoje, quarta, a partir das três da tarde até às dez da noite, na quinta-feira, dia 28, entre seis da manhã e meio-dia, e no domingo, dia 31, das quatro da tarde até às dez da noite. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem vai se deslocar pelas rodovias mineiras e dar maior fluidez ao tráfego. Conforme portaria, estão suspensos também os serviços de escolta oficial para os veículos superdimensionados, no período da Semana Santa, em razão do efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas e do DR estarem atuando em outras ações de segurança viária. Caso algum motorista seja abordado realizando deslocamentos com os veículos impedidos de circular, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A portaria determina ainda a restrição de circulação de veículos de grande porte nos feriados de Corpus Christi, Proclamação da República e nas festividades de fim de ano. E aí E aí